Meu nome é Ute, Ute Kremer, e faz muitos anos que eu já trabalho aqui na favela Monte Azul e em outras favelas também. Eu sou professora, professora Waldorf, dentro da pedagogia Waldorf, e naquela época, nos anos 70, que foi na época da ditadura militar, eu lecionava num colégio particular. E minha grande vontade era criar uma ponte entre os alunos daquela escola, a escola Waldorf, da classe média alta, com crianças que não têm essas oportunidades educacionais, culturais, nem de saúde. E aí conheci crianças dessa favela Monte Azul e dentro da minha casa fizemos essa ponte, quer dizer, com tardes recreativas, onde as crianças podiam brincar, fazer trabalhos manuais, coisa assim. E a partir disso, em 1979, a gente criou uma associação, a Associação Comunitária Monte Azul. E aí, lógico, tem que pensar bem diferente, né? Era tudo lama, eram aqueles baraquinhos, não tinha estrutura nenhuma, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada daquilo lá. E a partir disso, então, junto com os moradores, a gente começou a levantar essa favela aqui primeiro, depois as outras também. Então, aqui agora, é todo esse complexo do primeiro setênio, quer dizer, tem o berçário e também crianças até mais ou menos 4 anos, né? Mas a gente pode dar uma volta para poder entrar. Tem todo um sistema dentro da associação, como a gente tenta coordenar isso, quer dizer, tem uma coordenação, por exemplo, dessa creche, de várias creches que tem aqui, né? Isso é uma coordenação. É uma coordenação do Centro Cultural. E também tem uma coordenação dessa Monte Azul. Também é uma coordenação da Peinha, do Horizonte Azul, que a gente trabalha. Então, ela vai de baixo para cima. E que se junta, em certos momentos, num grupo de metas, que a gente chama grupo de metas, que coordena essas três favelas, quer dizer, coordena tudo isso. Tanto o trabalho dessas três favelas, como o trabalho para fora, que a gente também tem bastante, né? Inclusive, participação nas coisas políticas, né? Não foi uma ideia fixa, vamos fazer assim. Ele foi se criando através da nossa prática, né? Conforme a gente foi crescendo, envolvendo cada vez mais as pessoas da favela, formando também as pessoas educadoras da favela. E assim foi, aos poucos, se constituindo esse organograma, né? Essa gestão. Bom, aqui agora é a creche, quer dizer, educação infantil, né? Não sei muito bem, não. O berçário é lá em cima, né? Mas lá em cima é o berçário, mas lá não dá para entrar, não. Porque são os bebês, então fica complicado. Acho que provavelmente agora estão almoçando. Boa tarde, Cleonice. Boa tarde. Polivalente. Vim para Monte Azul com cinco anos. Estudei na Escolinha, que antes era Escolinha, agora saí de Cultural. E hoje sou coordenadora da creche Monte Azul. Eles estão brincando aqui, mas agora eles também já estão almoçando. Olha, bonitinhas. Quer conhecer as nossas antigas? Olá. Duas delas também cresceram, como a Cleonice, né? Aqui mesmo, fizeram toda essa carreira. Como criança, ele pôs como coordenação. Bom apetite. Com fome. Nosso ideal, no fundo, é deixar isso mais espalhado dentro da favela. Então tinha crechinhas, como a gente chamava. Uma mais desse lado, uma aqui, outra mais desse lado. Bem espalhado para permear a favela. Mas a prefeitura, como a gente tem convênio com a prefeitura, eles não gostavam muito desse sistema. Porque eles tinham que colocar na cadeia creche, tinham que andar nas vielas e não sei o quê. Foi uma reclamação nos últimos cinco anos, mais ou menos. Eles estavam mais perto, né? Nesse sentido. Que tem vantagens e desvantagens. Mas aí eles falaram, ó, se vocês continuarem com essas crechinhas espalhadas, não vai ter mais convênio. E aí a gente fez toda uma captação de recursos, com vários amigos na Alemanha, em vários lugares, no Japão também, através dos voluntários, para poder construir isso. Isso faz uns quatro anos agora, porque é assim, tudo centralizado. Tem vantagens, mas também tem desvantagens. Tem outro núcleo, né? Que é o Horizonte Azul, que não muito tempo atrás, faz uns cinco anos, a gente começou com uma escola fundamental, que se chama Escola de Resiliência Waldorf. Quer dizer, é uma escola Waldorf baseada nos conceitos da resiliência, da estrutura interna, como criar a estrutura interna na criança. A partir do nascimento, praticamente, até 10, 11 anos. Então a gente tem isso. Mas é no outro núcleo, Horizonte Azul. Então a gente quer trabalhar junto com esses órgãos públicos, porque a partir disso, você também tem uma influência maior quando você tem ideias, por exemplo, na educação. Então, desse jeito, você consegue, por exemplo, na Rede Nacional da Primeira Infância, se juntar com outras entidades, mas tem um peso maior, porque você sabe como lidar. e o que é o lado positivo da secretaria, no sentido do financiamento, estrutura e tudo isso. Mas também, às vezes, as ideias pedagógicas não são tão bem elaboradas dentro dessas secretarias, por exemplo. Então a nossa tarefa é mais nesse sentido, o conteúdo pedagógico. sempre já teve música, a gente teve aulas de música, aulas de violino também, mas como a escola de música mesmo foi estruturada faz uns 3 anos só, como escola mesmo, com a orquestra e tudo isso. E eles têm já a orquestra própria? Já, já. Tem dois orquestras, um dos iniciantes mais e outros, assim, já os mais orientados. A gente faz apresentações fora. Tem a comissão dos moradores, e aí tem, sim, reuniões, mas não são tão regulares, não é? É mais pelo assunto, vamos supor. Agora, vamos fazer mutirão, então vamos fazer uma festa de carnaval, sei lá. Então, aí eles se juntam para fazer isso. Nosso trabalho aqui começou nos anos 70, onde não podia nem falar de autogestão, senão já tinha preso. E aí, então, a partir de 79, depois, foi um pouco mais livre dentro do Brasil, que já teve amnistia, mas ainda era ditadura. Mas foi a partir dos anos 80, começo dos anos 80, que começou os movimentos populares. Não tinha autogestão nenhuma aqui. E, lógico, nós, eu, vim de fora, quer dizer, eu não sou da favela. Então, o que eu fiz junto com outras pessoas que foram se juntando a mim, que também não eram da favela? Fazer as reuniões na favela, água e luz. E, com isso, e mutirões, mutirão do ambulatório, por exemplo. Com isso, aos poucos, se criou uma consciência que, juntando, dá para conseguir melhorar o ambiente onde eu vivo. E aí, aos poucos, foi criando também uma independência no sentido da parte autogestionada da associação para essa comissão dos moradores, porque ela é uma coisa independente. Eles podem desenvolver o seu trabalho da maneira como eles querem fazer. Criou essa vontade de fazer justamente comissões, pegar a vida mais na mão, inclusive com movimentos sociais e também com movimentos mais políticos. Ou então, específicos, por exemplo, racismo, sei lá, algo assim. Olha o zumbi, olha. Esse é o maior líder negro que o Brasil já teve. Morar no Monte Azul faz a gente despertar diversas sensibilidades para a sociedade e para o mundo. Através dos trabalhos aqui, eu percebi a importância das pessoas se organizarem para poder fazer suas conquistas. E, em um dado momento da minha vida, eu percebi que o racismo, a discriminação era muito forte na sociedade brasileira. E com a experiência que eu já tinha de organização social e política daqui da comunidade, eu resolvi me organizar para poder militar no movimento negro. E o movimento negro tem esse caráter mais de denunciar o racismo e buscar saídas para poder superar o racismo na sociedade. Esse fato, quem permeia quem? O Estado permeia demais uma ONG ou, então, uma associação autogestionada permeia o Estado. Então, por isso que a gente está numa luta política. A gente quer mesmo permear o sistema. Agora, lógico, é uma briga. Mas a gente está aqui no meio do povo para justamente levantar junto e fazer, incentivar essa comissão dos moradores, por exemplo, formar as pessoas daqui mesmo como educador ou como pessoas que trabalham lá nas oficinas e na escola de música, no ambulatório. Então, se a gente está no meio, a gente está sentindo o meio ambiente sempre, todo dia. Foi um passo consciente fazer isso. Vou fazer isso.